Aqui vemos os condutores da tocha olímpica, aqui em Conceição de Macabu. Ali temos o professor Nilton Riguete, de Prajano de Moraes, representando essa curiosidade prajanense e, por certo, as demais cidades da nossa região, que não têm aí o mesmo privilégio de ter os seus representantes na condução da tocha olímpica em nossa região. Temos ali um madalenense de Tumulto, filho saudoso Roberto Félix. Ele que está representando o sangue do povo madalenense neste grande evento, nesta tarde de domingo 31 de julho de 2016. Já se aproxima aqui do centro de Conceição de Macabu, a tocha olímpica vindo da cidade de Campos Goitacás, nesta final de tarde de domingo 31 de julho de 2016. Aqui temos o nosso secretário de Educação de Conceição. Que histórico! Que histórico a nossa região, nosso município. Sem dúvida alguma. Como representante de Santa Maria Madalena em dia no olho. Já vim ali, isso aí. Representando o triunfo de Santa Maria Madalena e a família Félix. Isso aí. Aqui o secretário de Educação Coelho, acompanhado do professor Eduardo Carvalho. Um dia de festa para Conceição de Macabu e região. Acaba de chegar a tocha olímpica. Que ontem percorreu a região de Nova Friburgo, Cordeiro e hoje a região de Campos Goitacás. E agora chega a Conceição de Macabu. E nesta noite, ainda de domingo, a tocha irá pernoitar na cidade de Macaé. Um momento histórico para Conceição de Macabu, um momento importante. E esta tocha estará chegando no Maracanã no dia 5 de agosto, no dia da abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, na Cidade Maravilhosa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí